MÚSICA Oi, eu sou você Bem-vindo ao mundo futuro do sistema Bem-vindo ao mundo escuro, é meu mundo Seja um mundo estranho e não vale a pena Sente-se, por favor Essa é minha motrona Essa é minha casa Minha bebida, meu cigarro Meu elogio e meu escarro Minhas caiolas Dos moradores de asas Acomode-se Eu lhe peço Você é tão meu E está tão à vontade E a realidade nem parece importante Afinal, sou eu que mando no instante E você é tão meu E você é tão meu E não sabe E você é tão meu Acalma-se Meu filho Você não tem o poder Se decide Você não pensa Você não acha E eu sou a marcha Eu sou a marcha Eu sou a marcha Eu vou te engordir Pense Pense, por favor Você sabe quem eu sou Então deve se unir aos outros Nessa pila reta Em direção Aquela terra deserta Para que eu continue a existir A existir A existir A existir Fazer você sentir cada pedaço De uma grande dor Sou eu quem determina O amor Sou eu quem dita a sorte Eu vou mudar a morte Enquanto você marchar Sou eu quem dita a sorte Eu vou mudar a morte Enquanto você marchar Sou eu quem dita a sorte Eu vou mudar a morte Enquanto você marchar Enquanto você continuar Se inscreva no canal. 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 E aí E aí